Questão 1. O número 0,8 ou 0,80 é um decimal exato que também pode ser representado em forma de fração. Sendo assim, qual das frações abaixo representa o número 0,8 ou 0,80? Então temos aqui 10 sobre 8, 10 oitavos. Também a gente tem que compreender que toda fração é uma divisão. Toda fração é uma divisão. O que está acontecendo aqui é uma divisão. Então quando for pedir para você transformar uma fração em um número decimal, você vai efetuar uma divisão. Então vou dividir aqui, 10 dividido por 8. Vamos ver quanto é igual a 1,25. Então 10 dividido por 8 é igual a 1,25. É o 0,8 aqui? Não é ele ainda. Vamos lá, letra C. 8 dividido por 100. 8 centésimos. Posso ler assim? 8 centésimos. 8 dividido por 100. 0,08. Vamos observar aqui que desse número, olha o que aconteceu. Quantos zeros eu tenho aqui? 2. Eu tenho 2 zeros aqui. Andou duas casas. Então ficou 0,08. Próximo. 100 dividido por 8 vai igual a 12,5. Então só restou aqui a letra B, que é o 0,8. 8 dividido por 100. Quando vocês forem fazer a continha aí, vocês podem estar cortando 0. Vocês cortam 0. Opa, corta o 0. Fica 8 dividido por 10, que é 0,8. Então a resposta é a letra B. Mas professor, esse número está diferente. Está 0,8. Mas eu posso colocar esse zero aqui do lado, sem problema. Então fica 0,80. Ok? Vamos fazer sequência aqui. Vamos lá. Questão número 3. As frações abaixo estão escritas na forma mista. Converta em frações impróprias. Então, para quem acompanhou a aula de quarta-feira, no CMSP, viu que ela falou sobre as impróprias, as próprias e as mistas. Então vamos lá aqui. Então, aqui eu tenho uma fração mista. Então as frações abaixo estão escritas na forma mista. Por quê? Aqui está dizendo que eu tenho 4 inteiros e 2 terços. Então como que procede? Então o que foi feito aqui? Foi pego o 4 aqui inteiro e foi multiplicado o denominador. Então 4 vezes 3. Ok? Que dá 12. Primeiro eu efetuei a multiplicação do denominador. Agora aqui, chegando ao número 12, somo com o numerador. 12 mais 2, 14. 14, ou 14, tá? Então fica o quê? 14 terços, tá? 14 dividido por 3. Então temos aqui, ó. O denominador ele se repetiu em todas as ocasiões aqui, em todas as etapas, tá? O que teve a mudança aqui foi no numerador. Uma dica para vocês, para a gente observar aqui certinho. Observe assim, ó. Vamos lá comigo. Na tabuada do 3, tá? Na tabuada do 3. Vamos lá. 1 vezes 3, 3. Então lá. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, eu chego a 6. 3 vezes 3, eu chego a 9. 4 vezes 3, eu chego a 12. Se eu multiplicar por 5, ele passa do 14. Não passa aqui, ó. Ele vai passar do 14. Por quê? 5 vezes 3, 15. Então passou. Então eu retrocesso. Vou olhar atrás, tá? Vou retroceder. Vou olhar. 4 vezes 3, 12. Bom. Então no número 14, ele cabe 4, 3. 4 vezes 3, 12. Então ele cabe 4, 3. Então eu vou pegar aqui, ó. 14 menos 12 é 2, não é? 14 menos 12 não é 2. Então eu tenho aqui o número 2. Por isso que fica 2 terços. Eu tenho 4 inteiros. Então eu tenho 4, 3 inteiros, que é 12. Tá? Que é esse 12 aqui. Por isso que ficou 2 terços aqui. Ok? Vamos lá. Letra B. 7 inteiros e 1 quinto. Também foi feito a mesma coisa, ó. Peguei a parte inteira, multipliquei. 7 vezes 5, 35. Somo com o numerador. Somei com 1, chego a 36 quintos, tá? Observe que o denominador repetiu. Agora, quantas vezes o 5 cabe no 36? Ele cabe 7 vezes. Por quê? 7 vezes 5 é 35. Então vai 35. 36 menos 35, sobra 1, não sobra? Que é esse 1 aqui. Por isso que fica 1 quinto. E 7 inteiros. Então eu tenho 7 partes com 5 unidades, tá? Sobrando só 1 quinto depois. Letra C agora. Também 5 inteiros e 1 quarto. Quantas vezes, ó? 5 vezes 4. 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20, tá? 20 mais 1, que é o numerador aqui. 21 quartos. Quantas vezes o 4 cabe no 21? Ele cabe 5. Então eu vou ter 5 4 inteiros e 1 quarto daí que sobra. Porque daí 21 menos 20 fica 1 quarto. Letra D. A letra D aí na apostila de vocês, vocês vão ver aí que ela tem uma... Tá errado isso daqui. Tudo bem? Não vai dar certo. Então por isso que a gente refez aqui. Então vocês refaçam aí conforme essa questão aqui. É 5 1 terços. Tudo bem? Então vamos lá. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3, 15. Mais o 1, chego a 16. 16 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe no 16? Ele cabe 5 vezes. Por quê? 5 vezes 3, 15. Sobra 1. Esse 1 aqui, ó. Sobrou 1 do numerador. Então por isso que ficou 1 terço. Então vamos lá. Questão número 4, tá? Vou aprender sempre aí. Então página 59. Bom, temos aqui a questão. Represente as frações 6 quintos, 13 décimos, 23 décimos, 2 inteiros e 1 décimo, ok? Na reta numérica abaixo. Então temos aqui a reta numérica. Se vocês olharem aí na postilha de vocês, a reta numérica para bem aqui, ó, tá? Então eu tive que acrescentar esses outros números para a gente poder estar finalizando aí. Então vamos lá. Então vamos olhar os 6 quintos primeiro. Tive que transformar em decimal, tá? A gente já sabe disso. Toda fração é uma divisão. Então peguei e dividi. 6 dividido por 5. Cheguei a 1,2. Não ficou mais fácil? Não é tranquilo para localizar? Então tá aqui, ó, 6 quintos, 1,2. Tá? Vamos passar agora para o 13 décimos. 13 dividido por 10, 1,3. 1,3 vezes 10 é igual a 13, beleza? Toda fração é uma divisão. Então 13 décimos, tá aqui no 1,3. 1,3 tá ali. 23 décimos. Então 23 dividido por 10, 2,3. Então temos aqui, 23 décimos. Então chegou aqui a hora do 2 inteiros e 1 décimo. Então para mim chegar aqui, para ficar uma forma mais clara aí para vocês, eu fiz aquele processo da questão anterior. Então peguei aqui, ó, o 2 inteiros vezes o denominador, tá? 20, 20 mais 1, 21. 21 dividido por 10, 2 décimos. Então temos aqui, 2,10, 2,1. Então 2 inteiros e 1 décimo é igual a 2,1. Vocês observaram aqui que eu falei 2 inteiros, ó, 2 inteiros. Olha o 2 aqui, ó, não é? Olha lá, ó, 2 inteiros, 2 inteiros. Olha o 1 décimo, o número que ele tá aqui, ó, 1 décimo. Esse 1 aqui, ó, vou fazer melhor aqui. É o número 1, tá? Então o número 1 aqui, ó, tá representando 1 décimo. É o que acontece aqui, ó. Eu posso ler 1 inteiro e 3. Esse 3 aqui pode ser 3 décimos? Isso, é 3 décimos. 1 inteiro e 3 décimos. Aqui eu tenho 1 inteiro e 2 décimos, beleza? Questão número 5. Das seguintes frações, quais são maiores que 1 inteiro? Então maior do que 1, 1 inteiro, tudo bem? Então temos aqui 3 sétimos, 7 meios, né? 2 inteiros e 1 terço ou 2 inteiros e 2 quintos. Bom, pra gente saber, aqui é a mesma questão. Transformar em número decimal. Toda fração é uma divisão. Então vamos lá. Então eu peguei aqui 3 dividido por 7, 0,43. É maior do que 1 inteiro? Não. Então, pra próxima, 7 meios, 7 dividido por 2, é maior que 1 inteiro? Sim. Não tenho 3 aqui, ó. Aqui é 0, tá? Então tenho 3 aqui na casa da unidade. Então tá dizendo que ele é maior, ele é maior que 1 inteiro. Vamos lá. 2 inteiros e 1 terço. Então temos aqui, ó. 2 inteiros e 1 terço. Fiz aquele esqueminha só pra gente ver, tá? Tá ligado como que é? Então vamos lá. 2 inteiros, 2 vezes o denominador. 6 mais 1, 7. 7 dividido por 3, 2,3. Tá? Então é maior também do que 1 inteiro. E a última aqui, 2 inteiros e 2 quintos. Fiz o mesmo esqueminha. 2 vezes 5, 10. 10 mais 2, 12. 12 dividido por 5, 2,4. Então nós temos quais questões aí? Quais são? Esta daqui. Esta. Opa! E esta daqui. Beleza? Vamos pra próxima. Última questão aí. Questão número 6 da página 60. Nas figuras a seguir, entre a parte azul e o todo da figura é sempre a mesma. mas ela pode ser representada por diferentes frações. Então a gente chama isso de frações equivalentes, tá? Então está aqui o nominho. Frações equivalentes, tá? São frações com números diferentes, mas a sua representação é o mesmo número, tá? Por exemplo, aqui. Eu tenho 10, 20, 20 avos, né? 10 dividido por 20. Então aqui eu tenho... Vamos ver aqui quantos quadradinhos eu tenho aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho um total de 20 quadradinhos. Quantos quadradinhos eu demarquei? 10, tá? Demarquei 10. Então é a metade de 20 e o 10, não é? Então se eu fosse simplificar também essa fração aqui, eu cortaria aqui os zeros, né? Cortaria os zeros, ficaria meio. E meio a gente sabe que é igual a 0,5. Beleza? Aqui agora eu tenho as barrinhas, tá? Tenho 1, 2, 3, 4, 5 barrinhas. Mais 5 aqui desse lado. Então eu tenho um total de 10. Quantas estão em destaque? Pintada. 5. A metade. Dá para simplificar essa fração aqui? Dá. Dá para simplificar por 5. Se eu simplificar por 5, eu vou chegar a qual número? Vou chegar também a meio. 1 sobre 2, que também é 0,5. Tenho essa outra representação aqui também. Tenho essas colunas aqui. 1, 2, 3, 4 colunas. 1, 2, 3, 4 colunas. Então eu tenho em destaque 2 de 4. Se eu pegar, simplificar isso daqui também, dá para simplificar por 2. Eu chego a 1 sobre 2, que também é o 0,5, que é 0,5, que é meio. E aqui eu tenho duas colunas, né? Estou pintando uma, uma apenas, que está sendo pintada. Então também a representação na forma decimal é 0,5. Além de diferentes formas fracionárias e equivalentes, é o número decimal que representa, né? Então está perguntando que número decimal representa todas elas. Que número decimal é esse? É o 0,5. O número decimal que representa tudo. Ele está presente em tudo aí. Beleza? Até mais!